Música Ô arrebenta, ô arrebenta O show do Antônio Carlos está completando 40 Bom, está aí, está aí, está aí Renato Catarino, o vidor do programa Ele ouve no telefone, conta no microfone Na produção do show do Antônio Carlos O próprio Renato Catarino, Marcos Rangel A Vanessa de Serro, a Heloísa Paladino A Budica, o Delora Santos Botando ordem na zona E na sonoplastia O Gratis Santos em São Paulo E o Toninho Alvadez aqui no fundo, no fundo É o Toninho do Andade Atenção Brasil Vai começar Olha o Tarzan passando aí Cipó das 6h20 Vai Tarzan Espera por mim Tarzan Vai, vai Eu também amo muito vocês Muito, muito Show do Antônio Carlos Líder absoluto em audiência Obrigado meu povo Antônio Carlos Antônio Carlos Vamos acertar o relógio, não perca a condução Seis e vinte Acorda, Brasil Acorda, Brasil O show do Antônio Carlos Acorda, Brasil Acorda, Brasil Foi arrependa Foi arrependa O show do Antônio Carlos Acorda, Brasil Foi arrependa 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 O show do Antônio Carlos Líder absoluto em audiência Obrigado meu povo Top de 5 segundos Obrigado meu povo Obrigado meu povo